olá galerinha do meu canal tudo bem com vocês hoje eu estou aqui para fazer uma slime muito boa e a gente está aqui olha com a cola e o tênis pé a gente vai se ativar com o tênis pé eu não vou botar corante porque eu quero uma slime branca e eu vou também botar a cola glitter a gente vai usar esse patinho aqui para a gente fazer a colher aqui a cola, a cola está cheia? tá ok vamos ver se vai dar certo eu não faço muito slime né porque eu botei bem pouquinho aqui vamos fazer né abri minha mãe gente minha mãezinha aqui ó bem pouquinho porque eu faço slime com o tênis pé aí eu vou ativando aí eu tenho perda a paciência eu vou botando um monte né aí der fé a bicha fica dura e está ativando viu gente está ficando meio durinho mas não está ativando muito mas está olha 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 gente até caiu o outro ó está vendo ela está ficando meio duro vou misturar porque aqui está ficando uns pedacinhos olha para vocês é vamos vamos conseguir fazer essas agora eu não faço muito vou botar aqui e misturar vou misturar aqui botar mais um pouquinho vou botar mais um pouquinho para ficar num ficar assim mais um pouquinho gente vou botar mais um pouquinho está indo bem está indo bem estou misturando ela está até com uma consistência de slime né já gente vou mexer vou mexer vou mexer vou juntar aqui e aí está está demorando sabe cara é por isso que eu botei pouca cola né daí não dei certo ai gente olha tá tá bom vou botar mais um pouquinho e aí fiz um assim assim eu estou botando devagarzinho um pouquinho um pouquinho um pouquinho tem uns pés voa para ficar ficando assim vai ficar vai ficar ah cavalo mundo tá o mesmo pouquinho ficou mais ainda com consistência né vai ficar certo gente mais um pouquinho um pouquinho não tem slime boa olha gente fica até aqui tá tão bom não vou pegar com a mão ainda porque ainda está muito mole aqui ó mole olha aqui ó mole tá aqui gente tá ficando boa tá desapregando um pouquinho um pouquinho né porque quando eu faço assim para fazer assim ela dá umas pregada uma pegada tipo que tá ficando boa assim vamos puxando e tá certo tá mais um pouquinho ela vai ficar aqui gente tem que um slime pequeno ainda mais demora desse tudo para ativar mas ainda com algo boricado é mais rápido eu acho que olha olha gente tá ficando nem isso que ela vai pegar da colher tá ó não fica dura ela já pegando gente eu não vou pegar com a mão aqui né vou botar mais gente tô botando bem pouquinho mais ou menos bem assim porque ela já tá assim da consistência da slime ó tá vendo não sei se ela tá boa ó ó da quando eu mexo assim aí faz tipo um barulhinho que tá fazendo assim vou mexer vou mexer vou mexer vou mexer olha gente olha tá ficando boa bem devagarzinho até ela coisar vou mexer tá difícil aqui mas ela não tá boa ainda mas meu deus que coisa tá muito gostosa terminei meu dedo que ela ainda tá pegando segurar aqui né toda vez né um desastre sai ah vai assim mesmo vou botar mais um pouquinho gente olha vocês já perceberam esse potilé daqueles bem pequenininho pequenininho assim tem uns maiores são desse também mais ou menos bem maior tem mais um pouquinho assim que eu acho que já dá para ir para a mão né não disse que eu ia mais não não pra quando eu for colocar uma espécie dá mas eu acho que ela já tá muito boa assim só tá pregando um pouco vamos tirar aqui do pote eu vou guardar ela gente aqui quando eu quiser brincar né vou fazer mais em outro vídeo tá aqui ela fica com um cheirinho até no espécie olha aqui ó vamos tomar um gente ó depois eu vejo se eu coloco se eu coloco aqui é tinta nela né que sempre faço slime com cor né a cor do arco-íris mas cor do arco-íris não tem branco mas olha gente ela já tá pronta gente ó tá pegando aí eu gosto dela assim ó aí vamos ver se ela faz isso aqui tá escutando gente por aí olha só ó ó tá aqui ela gente ó vou mostrar pra vocês aqui ó tá aqui ela na mesa pera vou aprimar aqui ó assim tá aqui ela ó olha fazer assim bom né os cabelo aqui a gente eu tô na cozinha é a pasta aberta aqui ó gente ela tá muito boa de verdade olha só tá muito boa gente vou guardar ela nesse potinho aqui olha só mas não dá pra ter feito maior ó porque aí as vezes o slime não pega da vontade de morder tão gostoso que ela está e eu vejo se ela vai ficar com cor olha gente quando eu faço assim pra mim eu faço assim aí fica bem linda só que ela tá fazendo vou guardar ela nesse potinho aqui ó tá duro? ah é assim eu vou botar fazer outra gente tá pra ela ter feito maior ó 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 Slime pra mostrar pra vocês E qualquer dia eu amocha Fazendo uma com cor e cola glitter Com... Eu vou Fazer com glitter Glitter, não com glitter Vou fazer com cola A cola branca Com a cola glitter Entendeu? Ela ficou muito boa E... Beijo pra vocês, deixa o like E até o próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau!